Quatro capivaras mortas nos autos da Avenida Afonso Pena. Uma capivara atropelada por um motociclista no Lago do Amor. Ocorrências que têm se tornado cada vez mais frequentes no trânsito da capital. O grande número de animais e a falta de atenção dos condutores são os maiores causadores desse tipo de acidente. Há duas semanas, Siane flagrou um cavalo pastando tranquilamente nesta calçada, no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho com a Nortelândia, próximo de um shopping. A empresária fez várias ligações, mas mesmo assim o animal continuou solto pela região. Eu liguei para o 190, para a Polícia Militar, e eles me informaram que não era responsabilidade deles e me passaram o telefone da Polícia Militar Ambiental. E eles falaram que também não era responsabilidade deles e que eu teria que ligar no CCZ. Falaram que viriam a qualquer momento, que viriam resgatar, mas depois o cavalo fugiu da nossa vista e a gente não sabe se eles vieram realmente fazer esse resgate. Animais soltos em vias públicas não só correm riscos, como também colocam a vida de condutores em perigo. De acordo com o subcomandante da Polícia Militar Ambiental, quando se trata de animais silvestres, a responsabilidade é da PMA. Uma equipe deslocará até o local da ocorrência e fará o recolhimento e entrega no CRAS. O CRAS tem especialistas, tem médicos, veterinários, que farão o tratamento desse animal e a posterior soltura no meio ambiente.